Tem sido uma experiência muito boa, né? Em 2022 já foi um sucesso, embora tenha sido o primeiro ano, mas 2023 realmente superou as expectativas, né? Na quinta-feira já havia um público maior do que o... eu acredito que até o do sábado do ano passado, então tem sido dias bem movimentados, inclusive para os empresários que não estão presentes, eu gostaria de dizer que vale a pena participar, porque de fato a circulação de pessoas é muito intensa durante os três dias da feira, é muito importante e é muito bom esse contato da gente com os clientes, com os amigos. E aí, as preparações para a FENAP 2024, a todo vapor? A todo vapor, né? A gente, assim como em 2022 a gente replicou aquilo que deu certo, agora na de 2023, para 2024 a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai repetir aquilo que está dando certo e vai trazer novidades. Eu não vou lançar esse folha ainda para não perder a graça, né? Mas a gente sempre tem uma novidade e 2024 não vai ser diferente.